Fala galera, tudo beleza? O vídeo de hoje é feito em parceria com a Storm Card Games e se liga que o calendário de maio está recheado de coisas boas. E fique esperto porque durante todo o mês de maio vai ter muitos e muitos eventos na loja. Você pode conferir que tem Pauper, tem Commander, tem Digimon, tem Pioneer. E aproveita e segue eles também no Instagram e assim você não perde nenhuma novidade. Todo mês tem desconto para vocês lá no site e você pode usar o nosso cupom Foguete05 e ainda ganhar 5% de desconto. Temos uma mão de Magic, não é a melhor mão do mundo, mas temos uma mão de Magic. Vamos lá. Dar um bom jogo aqui. Chegou para 6. Ele não faça montanha ou pântano vai. Deixe os meus elfos em paz. Floresta. Tá. Tá. Não é uma Mirror, né mano? Não vai ser uma Mirror, não é possível. Sinceramente, eu não queria uma Mirror, não. Eu não tenho Draus, né? Quem tiver mais Draus primeiro ganha. Isso, uma Mirror. Agora, Místico, eu não vejo isso jogar em nenhum deck. A não ser... Não é, mentira. Mentira que a gente pegou uma Mirror. Aqui vamos fazer elfos, né? Vamos se ajudar aqui, já que é Mirror. Vamos ajudar aqui a fazer elfos para a Titânia dele. Na Play, talvez faça diferença nesse jogo. E aí, dependendo do tanto de elfos que ele fizer, eu volto também fazendo um monte, né? Ou todos os que eu tiver aqui. Aqui, Draus ganha o jogo. Basicamente... Olha lá, gerou quatro. Bom, pelo menos ele não tem azul ainda. Ixi! Será que eu... Eu nem lembro. Será que eu tenho Elwisher de main deck? Ah. Tenho duas. É, vai ser um dia long. Skater Shot de main? Não é possível. Tá bom. Não faz diferença para a gente. Tá. Fez bastante, ele vai ganhar muita vida. Porque eu vou gerar muito elfo. Vai ser engraçado. Ok. Posso fazer o meu Vanguarda. Aí eu vou gerar três, quatro, sete, oito. Três, quatro, sete... Oito. Vou fazer a minha boarding. Eita, já tem uma amostra de como ficou os decks depois do Ban. Acho que é muito cedo, mano. Cedo. Foram poucos dias. Mais um... Mais um... Mas acho que mais esse final de semana, principalmente por causa do challenge, vai mudar bastante. Oito, três, quatro, cinco. Padre do balão. Padre do balão. A benção vai cair. O que é isso? Agora ele vai perder. E aí os sub vão entrando. Alô, padre do balão. Segue a gente aí, padre. marcador, marcador e marcador ó, nós estamos assim, ele ganha vida e a gente bate muito eu não sei quem vai ter a primeira vantagem a diferença é que nós fizemos na minha mão inteira eu acho que ele não tem mais nada ali, agora ele vai poder fazer o que ele quiser e eu tenho a mana azul, né, que caso ele ainda não tem acho, acho eu, estamos talvez um tiquinho melhor mas assim, não muito, como eu disse quem comprar o draw primeiro aqui, eu acho que leva fala Mineral Games salve, como tamo, meus queridos aqui eu vou oferecer essa troca ó, dois dois, bateu dois aí ó, tô aqui mesmo bateu dois André Lucena um skatershot no main e dois no side, que isso que problema é esse que você tem com fadas e pombos sai daí, Bel, vai fazer um café olha, você falou isso aí, já deu até um frio na espinha aqui comprou essa Kirion, possivelmente então ele vai ganhar muita vida temos 14 elfos na board, ela foi pra 30 vira, desvira então, tipo, nada que um piroclaso não... não, gente, oh, oh, oh parou, parou isso mais respeito com as criaturinhas dos amigos nossa, se eu comprar uma... um draw, por favor, deck vou comprar uma Distante Melody, vai vai, 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 vai uuuh, não é ah, que coisa, né bater faz aqui bateu dois assim, bateu oito é eu que tô atento já disse, vamos ver quem vai ser o sortudo que vai comprar primeiro a carta de draw block block eu dou mais 15 aqui, vai adiantar alguma coisa eu vou matar o bicho mano, a gente tem muitas colorida uma, que é o que precisa de movimentos e a missão Fala Sasaki! Boa noite, mano! Ele tem uma na mão que a gente não sabe, né? E esse draw agora. Sei lá, poss... Ah, vai ganhar boi! Se eu comprar uma Wellwisher, é legal. Se eu comprar mais um Vigia, é legal. Se eu comprar os draws, são legais. Vamos ver o que a gente compra. Várias cartinhas legais pra comprar. Menos terreno, velho. Tem bola de fogo? Não, não. Terreno. Bater. Talvez eu devesse bater com mais bichos e oferecer uma troca. Tá batendo. Pô. 28. Pô, não é pouco não, né, mano? Passamos. Um draw ruim. Rapaz, Mirror de ganhar vida. Dois metapod. Quase isso, mano. Acho que ele tem dois terrenos na mão. Um que a gente sabe, né? E mais um. Ah! Uh! Ah, Timberwatch. É, Timberwatch pra Timberwatch. Nós temos o bicho maior. Fala, Cezinha! E aí, mano? Aqui seria legal comprar uma Kyriam, talvez. Ó, ele tem ganho de vida, poder e desvira, né? Nós temos uma Distante Melody. Um draw maravilhoso. Queremos elfos. E mais elfos. Linda. Ok, ok. 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 E aí, galera. É, o tempo aqui pode ser bem relevante, tá? Muitos marcadores agora virão. Vamos ver a minha lista de novo. Vale a pena eu fazer o cont... Não tem uma... A lana aqui. O tempo aqui vai ser crucial, viu? Porque a gente vai fazer um monte de play. Tá demorando bastante pra responder. Ele vai ganhar vida, mas é muito trigger na pista. E aí... E aí... Mais dois. Vamos fazer assim, ó. Vamos fazer o cont... Vamos dar draw. Vanna nós temos muito. Quero saber o que vai vir aí primeiro. Criaturas. Quem sabe vem os Vanguarda? Vem alguma coisa... Vanguarda, ó. Vanguarda. Vou fazer meus Betulínios aqui. Aqui eu vou comprar o deck inteiro. Que, teoricamente, a gente ganharia na volta. E o menino vai ganhar muita vida ali, né? Muitas coisas. Mais três marcadores. Agora que eu faço grátis. Não gasto mais mana. Drop um, não gasto mais mana. Três marcadores. Tão bem. Tão bem. Tão bem. Tão bem. Ah, é por isso que as pessoas odeiam elfo. Até eu que jogo de elfo. É o meu deck favorito, possivelmente. Tem uma hora que eu acho isso aqui muito chato. Ainda quem tá do lado de lá. Ah, tá sobrando mana. Ah, se o evento da extinção fosse... Sai daí, cara. Vocês não podem ver a gente fazer uma board com meia dúzia de bicho. Vai matar com o Dota. Deixa meus elfos em paz. Espera, mano. Vou te falar uma coisa, hein? Vou fazer uma Distante Melody. Vou encher essa board aqui até não caber mais bicho. Por isso que eu falo. De vez em quando tem que dar uma vontade de usar um rancor nos elfos. Ó, 20 barra 20. Cinco minutos só fazendo criatura. O que a gente tá fazendo no Slow Play aqui, ó? Eu tenho 27 elfos. Eu vou fazer uma Distante Melody. 28. Vou ter que... Vai sobrar quatro cartas no deck. Ainda bem que é pra cada uma que eu controlo, né? Vou ler Elfos. Tô nem aí. Sobrou 12 no deck. Tá só pra avisar. Sobrou apenas 12 no deck. Tu vai ser Dekar. Cuidado! Agora só não dá mais nenhum draw. Pode comprar mais. O que eu tava a ficar fazendo? A Titânia gera muito. Sabe o melhor jogador brasileiro de todos os tempos. Fala, Murilo! Mentiroso! Vamos, tamo, mano! Trinta elfos na board. Ah, não, né? Trinta, mas que tá contando os deles. Eu tenho, tipo, um Spell Pierce, a Titânia tá gerando trinta manas. Por que que eu tenho um Spell Pierce? Treze minutos ele tem. Acabou as manas? Que duvada. Trinta e duas. Ah, vai! Você que tá assistindo esse vídeo, me desculpe. Ele ganhou setenta... Foi pra setenta e três. Dá pra ganhar mais um pouco, cara. Aguenta... Passado cem. Meu recorde de vida no Elphos é mil cento e quinze. Acho que eu não fiz a mana do turno. Por que ele não concede? Porque ele tem que comprar do lado de lá Uma Distante Melody também, né? Aí ele vai ter muito bicho. Ou porque ele ama Elphos igual a eu, Rafael. E quer ver acontecer, né? Ou ele tem uma vermelha lá e vai causar dano em todo mundo. Eu que jogo de Burn vendo isso, não vou entender nada. Elphos, meu amigo. Se chama Elphos. Tá acabando as minhas cartas. Já falta uma... Falta quatro mágicas. Eu falei que quem compra Distante Melody primeiro Possivelmente ganha, né? Então, meu Elphos, 30x30. Meu Deus, eu saí... Mana mais Elphos, voltei nisso. E é G1 ainda, curvato. É G1. Elphos é igual rato, mano. Igual coelho. Rapidão, já tem um monte aqui. 37 Elphos na board. Estamos fazendo mais. Tá acabando. Falta só dois. Senhoras e senhores, a maravilha da magia do Elphos. Exatamente, André. Exatamente. Sai daí, Corvac. Ih, calma. Então, hein. Droga, sobrou 20 manos. Ainda bem que não tem mais queimadura de mana, né? Eu acho que dá pra gente fazer o Windway, hein? Eu acho, assim. Precisa fazer o Windway aqui? Acho que não. Dá pra passar. Vai lá, amigo. Ganhe vida aí. Passe dos 100. Não, mano. Não usamos Tuk Tuk. Se tivesse, eu faria o Windway até comprar a última carta. Ganhe suas vidas aí. 73. Ah, vou bater. Tem que usar a Venge Hunter aí pra atropelar 100 de dano. É, é uma ideia muito boa. Cara, a gente não tem ninguém que voa. Ah, tá bom. O Shirt aí tá terminado, mano. Clocks. Toque. Foi pra 153. Vamos ver quantas nossas Kyriam Rangers vão conseguir brincar. Primeira. 42. Mais 40. Será que a gente ganha nesse plano? Segunda Kyriam Ren. Bater no 80. Mais 40. Mais 40. Cara, não sei não, hein. Acho que o amigo, ele devia ter bloqueado. Se ele não morrer, ele vai ficar com pouca vida. 82. 82. Ó, 160. E falta um. Não fez as contas. Quem faz as contas é o bloqueador. Vocês estão ligados, né? E ganhamos. Ah, nem deixou a gente ver. 1 a 0. 1 a 0. Cara. Nem sei aqui. Acho que eu vou tirar esse Spell Pierce, né? Subir nossa... Wellwisher. Talvez 2 negate. Parece legal 2 negate. Eu vou tirar. Vou tirar um Vanguarda. Não precisamos de Vanguarda. Um bicho muito grande não faz essa diferença toda aqui, né? Ele nem side-o, side-o mais rápido que a gente. Bora lá. Tá. Tá. Então... Mana bicho. Mana draw. Door. Vamos fazer um Fyndor aqui, então. O Fyndor foi corajoso, né? Meu nome. Boa noite a todos. Como estamos? Dia de jogar com deck injusto? Haha. Olha. As coisas que a gente é obrigado a ouvir. Vanguarda. Ok. 1. Mana. 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 Perquipe. Ah. Vai crescer o bicho do amigo. Ok. Draus. Queremos criaturas. Tá. Mais duas criaturinhas. Sim. Buda. Hero de Elfos na 1. Próximo turno a gente consegue gerar mais... Começa. Verklor. Glória! Kirionheim! Tomamos 5! Tomamos 5! A primeira coisa é fazer um split da estampa! Uhuuuh! Split para 5, meus amigos! Vamos com o Draw Indy ainda! Bom, vou começar a gerar minhas manas free aqui! Aí ele desvira e gera as outras... Cara, Needle Sentiment com o Berklori é uma máquina de gerar mana! E depois ainda vira um Chup Block! Tá verde? Faz ele grátis! Toda vez que você faz um bicho de drop 1 de graça... Na teoria tem mais meia, mano! 4 ou 5? 4 rodadas, mano! Sempre! Não, cara! Eu acho que no IRL é mais difícil! Porque no Mall você consegue ver as manas, sabe? No IRL você não consegue ver! Ô CPetrode, me ajuda aí, né cara? É que justo! Olha lá, colocando o marcador! Que atura do oponente! Vou usar um dado! Ah, não é a mesma coisa! Tem que estar contando quantos elfos você tem! Quem ganhou o round 1? Ganhamos o round 1, mano! Oh meu Deus! Aqui! Eu gero uma, duas, três manos Eu vou ter uma mano Eu gero três manos Eu acho que eu vou fazer um time watch Mas aí eles vão desvirar Uma Vou ter um Admit Eu também queria tentar ganhar o jogo Não consigo, vejo um elfo Já quero castar Bolt É, cara, não sei Cara, é isso Sei lá Ô, Korvac, não é assim não, cara Fala, Alessandro Boa noite, mano Tudo ótimo, irmão E com você? Estampir Anular Posso entrar na segunda? Claro, se botinha O de sempre, mano Vai mandar o link pra gente Pode sim Timberwatch, Wellwisher e Tuk Tuk Mas eu acho que ele não consegue fazer tudo Gera duas manas só Ok, Bolt na Bird, cara Tudo indo bem? Que beleza, Alessandro E essa Mirror? Por sorte Puramente sorte Compramos melhor E compramos primeiro Duas manas É o Wish Eu acho Eu acho E essa Essa Wish Não vai dar tempo de ganhar Então Era mais uma Uma outra coisa Que perguntou sobre jogar no IRL Ou jogar aqui no Mall É que aqui você não precisa ficar explicando Pro seu oponente Quantas Kyriam já foi O que não foi? O que não foi ainda? E tal E tal Nossa, o Vanguarda vai crescer Aqui se ele tiver uma fog Atrapalha o nosso rolê Logo aqui atrapalha Passar Esse negate aqui bem open Enrolou o oponente às vezes Como um cara falou pra mim No nacional Que eu jogava com carta em japonês Só pra falar pro oponente Carta errada Será que a gente consegue ganhar? Eu acho que com essa Kyriam A gente ganhou esse jogo Esse aqui Deu nóis Não vai dar tempo ali De ele ganhar a vida não Só uma fog E esse negate aqui Pra fog O último Poicano aqui Ô Japinha Você não tá me assistindo não Né Japinha? Como assim você tá comentando Tá aqui jogando comigo Mano Como assim? A técnica de jogar com a carta japonesa É que ler a carta não vai explicar a carta É uma técnica ótima essa Essa é a técnica Então ele só faz Só gera duas manas E aí aqui já Todo mundo Parte A priest aqui nem gerou Ou inclusive vai sair priest Na próxima coleção Compre o foil Compre o foil Sempre que Ela foil Bateu Blocks Blocks Fox O 20 E o 20 Passou o 0 Batemos Como diz um amigo meu É o suficiente Beleza Se buta Já te respondo Mano E deu nóis Pra quem que deu Dá pra dois aqui Menos 27 Uh Ganhamos Tchau Tchau